Só no Pigat Perenéca suicida, se joga e quica, se mata e quica Aponta pra mim que eu te mato, aponta pra mim que eu te mato Eu te encho de amor e te sufoco com abraço Eu te encho de amor e te sufoco com abraço O meu bonde tá passando e ele nunca tá de toco Se tu vacilar com ele vai ganhar beijo na boca Nunca duvide do bonde e também nunca se loda Quando o DJ soltar Mata Perenéca com uma detemunha Perenéca suicida, se joga e quica, se mata e quica Perenéca suicida, se joga e quica, se mata e quica Perenéca suicida, se joga e quica, se mata e quica Perenéca suicida, se joga e quica, se mata e quica Aponta pra mim que eu te mato, aponta pra mim que eu te mato Eu te encho de amor e te sufoco com abraço O meu bonde tá passando e ele nunca tá de toco Se tu vacilar com ele vai ganhar beijo na boca Nunca duvide do bonde e também nunca se loda Quando o DJ soltar Mata Perenéca com uma detemunha Perenéca suicida, se joga e quica, se mata e quica Perenéca suicida, se joga e quica, se mata e quica Perenéca suicida, se joga e quica, se mata e quica